No varejo comum, você vai provavelmente trabalhar ali naquela região. Quando você vai para o mundo online, o mundo é o limite. Porque qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode acessar o seu portal na internet, o seu site. Claro que não dá para vender para todo mundo no mundo inteiro, porque você vai ter um desafio de logística. Isso é importante levar em conta. Mas o que os clientes buscam na venda online? Eles buscam, assim como na venda presencial, resolver as suas necessidades. A diferença é que na venda online, muitas vezes você não tem a figura de um vendedor. Você tem ali um portal, você tem um site, que através das estratégias de marketing podem fazer o cliente encontrar aquilo que ele está buscando. E o cliente que compra na internet, muitas vezes ele busca comodidade, facilidade, agilidade. Em alguns casos, o cliente até sabe o que ele quer. Então ele vai direto no site para comprar. Outros estão pesquisando. E aí é preciso ter estratégias para fazer com que esse cliente, à medida que pesquise, possa pesquisar no seu site e encontrar exatamente o produto ali. E possa comprar, para que não vá para a concorrência. Então o ponto principal é o acesso. O mundo online possibilita acesso a infinitas pessoas. E de fato, você deixa de estar um pouco limitado àquela região e você começa a ampliar a sua atuação com infinitas possibilidades. E de fato, você deixa de estar um pouco limitado à sua atuação com infinitas pessoas.